Passo a chamar o item de número 1, o processo 48.500, 53, 94, 2011, 49. Alterações no modelo de edital e respectivos anexos para leilões de contratação de suplementos de energia a comunidades ou a unidades individuais localizadas em regiões remotas dos sistemas isolados por meio de sistemas de geração descentralizados ou sem redes associadas aprovado pela resolução homologatória 1295 de 2012. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Em 13 de junho de 2012, foi publicada a resolução homologatória 1295 de 2012 que cuidou dos modelos de editais de leilões de contratação para suprimento a comunidades isoladas que na verdade em regiões remotas dos sistemas isolados e a Eletrobras e o MMS tiveram na agência, após a publicação da resolução apontando algumas dificuldades que teriam sido trazidas pelo nosso modelo. Essas dificuldades dizem respeito à liberação dos recursos da CDE a título de subvenção no PLPT. A Eletrobras apontou que as dificuldades residiriam na implementação de algumas disposições com impacto direto nas atividades de gestão dos recursos da CDE e destacou a obrigatoriedade de celebração de termos de sessão de recursos da CDE pela compradora, a exigência de que os contratos de serviço de suprimento de energia elétrica no sistema isolado tenham a intervenência da Eletrobras e o não enquadramento de determinados itens de custo como passíveis de subvenção com recursos do programa. Em atendimento ao solicitado na reunião realizada na agência, a Eletrobras, por meio de carta, encaminhou nota técnica e informação técnica pelas quais suas áreas jurídica e técnica apresentam de forma detalhada os aspectos essenciais que podem trazer efeitos adversos para a Eletrobras ou a sua atividade de gestão de recursos da conta, solicitando ao final uma revisão das condições do modelo e também do modelo de edital e da minuta do contrato de serviço de suprimento no sistema isolado. Qual é o relatório? Procuradoria. A Procuradoria já havia se manifestado nesse processo, por meio do parecer 311 de 2012, quanto ao modelo do edital dos contratos e não viu nenhum óbvio jurídico. Em relação a esse ponto específico não foi provocada, então a nossa análise fica prejudicada. Senhores, o primeiro ponto contra o qual a Eletrobras surge diz respeito à celebração de um termo de cessão de recursos da CDE entre a compradora e a prestadora de serviço. Compradora, no caso, de energia, distribuidora e a prestadora de serviço. Essa exigência foi feita com o objetivo de que os recursos fossem efetivamente repassados pelas compradoras e as prestadoras de serviço. A Eletrobras afirma, no entanto, que o procedimento atual de liberação dos recursos da CDE para as distribuidoras, resultou no parágrafo 6, no âmbito do programa Luiz para Todos, em três parcelas, já contempla tal objetivo e preocupação na medida em que os recursos necessariamente transitam por conta específica vinculada ao projeto. A distribuidora beneficiária deve oferecer garantia contratual e estará de implente, e a liberação das segunda e terceira parcelas é feita somente à prestação de contas de materiais do projeto subvencionado, e à comprovação física e financeira, e à apuração final de contas. Resultou a Eletrobras ainda que a liberação de recursos diretamente para a prestadora de serviço acarretaria, entre outros problemas operacionais e de controle, o aumento do risco e a majoração dos custos de administração inerentes à CDE. E, reconhecendo esse quadro, eu sugiro, então, a exclusão dessa exigência com a alteração dos correspondentes itens do modelo do edital e das cláusulas do contrato de prestação de serviço. Sobre a interveniência da Eletrobras nos contratos de prestação de serviço... Fala a sigla, cara, é mais fácil. É, não é coisa que é assim, não, a sigla não é mais fácil. Essa é uma sigla que não serve de absolutamente nada. Quanto a essa exigência, a ideia é que a Eletrobras figurasse como tivesse um papel mais ativo na formatação e estabelecimento das condições do termo de cessão de recursos. A Eletrobras diz que isso geraria uma burocratização desnecessária, porque haveria necessidade de aprovação por parte de sua diretora executiva e conselho, caso a caso, e por isso gera eliminação dessa exigência. Se eu estou de acordo e também estou achando que isso seria eliminado. Também acolho a sugestão da Eletrobras, constante da outra técnica enviada pelo jurídico, que insere a sobrecáusula 20.3.1 na minuto do contrato de serviço, de modo a deixar claro que, no caso de reestruturação societária da prestadora, a operação depende de pré-venuência da compradora. Sobre a reversão da multa recebida pela compradora para a CCC, nós fazemos apenas uma alteração em vez de CCC e CDE. Por fim, que pedem as observações da Eletrobras quanto à não existência de previsão expressa no manual de projetos do PLPT da utilização de recursos da CDE para a cobertura de despesas ocorridas antes da assinatura do contrato de serviço e o fornecimento de eletrodomésticos eficientes, entende-se desnecessária alteração dos dispositivos do modelo de edital e da minuto de contrato de serviço que versam sobre tais questões dada a forma genérica de sua redação que remete para o que dispuseram ao alugio do manual. Então, isso vai ser objeto de tratamento não manual. No exposto com base nos autos do processo em tela, voto por alterar o modelo de edital e respectivos anexos, aprovado pela homologatória 1295, a ser utilizado nos leilões de contratação de suprimento a comunidades e unidades individuais localizadas em regiões remotas dos sistemas isolados. É o voto. Quem? Discussão? Em votação? Voto com o relator. É só nós dois, né? Também voto com o relator. Ainda bem que você não botou a sigla para eu ler aqui o que sesem, quiser, sei lá como é que eu dei esse negócio aqui. Dito, então, decidiu por alterar o modelo de edital respectivos anexos, aprovado pela resolução homologatória 1295-2012, ser utilizado nos leilões de contratação de suprimento de energia elétrica a comunidades e ou unidades individuais localizadas nas regiões remotas dos sistemas isolados, por meio de sistemas de geração descentralizada, com ou sem redes associadas, nos termos da Nexa Minuta de Resolução.